Eu sou a Carol. Eu sou o Ralf. Somos o casal Rigote. Mais uma vez no Vale Histórico Paulista. Então roda a vinheta. E mais uma vez em São José do Barreiro. Só que a gente veio com ajuda, logicamente. Dessa vez não vamos fazer sozinhos. Estamos com o Lucas da Bocaina Experience. Ele vai fazer um bate-papo com vocês. Vai contar um pouquinho do que a Bocaina Experience oferece a você aqui nessa região maravilhosa. Com muita história, belezas naturais. Então vamos com a gente passear em São José do Barreiro. Com o Lucas. Olá pessoal. Eu sou o Lucas do receptivo turístico Bocaina Experience. A gente atua aqui em São José do Barreiro, mas também nos municípios vizinhos. Areias, Arapeí, Bananal, Queluz e Silveiras. O Vale Histórico que é ali passado pela Rodovia dos Tropeiros. Nessa região a gente procura trabalhar com educação ambiental e história crítica através do turismo. Buscando sempre deixar um legado social aqui para a comunidade. A gente tem como premissa alguns parâmetros do turismo de base comunitária. E a gente procura envolver os comércios locais buscando levar ao turista o turismo de experiência, o turismo sensorial, que é aquele que edifica de fato e torna a experiência diferenciada. E como essa região remete ao passado, a gente vai fazer uma coisa deliciosa agora na estrada. Na estrada com o casal Rigote de Fusca. A gente vai fazer um Fusca Tour agora com a Bocaina Experience. Ralfim, já andou de Fusca? Não. Pois bem, se você está vindo para a zona rural, você está aos pés da Serra da Bocaina, no Vale Histórico, vão mandar num carro histórico. Porque é a experiência das pessoas aqui da região. O Fusca faz parte dessa realidade e outra, remete a um carro que você nunca andou e que faz parte da infância de quem? Dos teus pais. Estamos chamando eles de velhos? Estamos. Não, não, estamos não. Vamos lá, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como o tempo hoje está maravilhoso, a gente vai fazer ecoturismo. O roteiro de hoje é ecoturismo. A gente está indo conhecer a Cachoeira da Esmeralda. O Lucas vai falar um pouquinho dessa cachoeira. Vai dar alguns dados aqui da região para a gente. Bem, pessoal, a Cachoeira da Esmeralda é muito especial porque ela se encontra numa gruta no meio da mata. Ela é de difícil acesso, ainda que a trilha seja curta. É muito importante lembrar que, graças à gentileza do proprietário, as pessoas podem frequentar. Mas é fundamental a presença de um guia, que é para poder estar te norteando, te levar com segurança e com contextualização. A gente está sendo abençoado por muitas cigarras e muitos pássaros. Uma vez que a gente está na primavera, a vida está ganhando muita força após o inverno rigoroso do Vale Histórico, aos pés da Serra da Bocaina. E a gente está tendo o privilégio de contar com o sol maravilhoso hoje. Importante lembrar que a gente está entrando numa área de mata ombrófila densa, né? Floresta ombrófila densa. O que é isso? Isso é a mata atlântica tradicional, de volume, de corpo. Então a gente tem aqui três extratos vegetativos. A gente tem o extrato mais alto, o dorsel, você tem a copa das árvores, as árvores de maior porte aqui na região. Você também tem o extrato arbustivo, as árvores de menor porte. E você tem, por exemplo, o extrato da vegetação mais baixa, né? Então se você olhar, a vegetação mais baixa, ela conta, por exemplo, com folhas latifoliadas. O que é isso? Folhas mais largas. Uma vez que você tem a disposição de luz mais discreta aqui, para você fazer fotossíntese, a estratégia delas é maior volume, presença e folhas mais largas. Ao contrário de outras árvores, dos outros substratos vegetativos, que elas buscam altitude. Elas competem pela luz, em ganho lá em cima. E a Carolzinha já auto-intitulou ali, ó, como o Poço Encantado. Olha que delícia! Como diz o Lucas, parece uma jacuzzizinha. Você entra nesse poço aqui, toma um banho, curte. Principalmente para criança, é ideal. Com toda essa natureza à volta, a gente nem chegou na cachoeira principal. Bom, pessoal, é importante destacar o seguinte. A Mata Atlântica, que é intitulada assim porque está às margens do Atlântico, ao longo da costa leste do Brasil, a Mata Atlântica é caracterizada por ocupar espaços de acidentes geográficos significativos. Morros, montanhas. Por exemplo, no caso da Serra do Mar, a Serra da Bocaina é um trecho de Serra do Mar. Então a gente tem aqui uma série de rochas que são impermeáveis, não absorvem a água corretamente. E considerando que a espessura do solo é discreta, a gente tem um risco natural de deslizamentos. Isso também influencia na pobreza do solo. Mas como é que um solo pobre seria capaz de comportar uma densidade de mata dessa, biodiversa dessa forma? O segredo está aqui, ó. Dá uma olhada. Isso aqui é a Serra Pileira. O que é a Serra Pileira? É a forma que a floresta se retroalimenta. Através das folhas, a gente tem essa geração de umidade. Com o restinho da vegetação que se decompõe, isso gera uma riqueza de carbono e demais nutrientes que com as férizes dos pássaros, dos insetos, dos répteis, que aqui a gente vê de montão. Isso aqui garante os nutrientes necessários para a floresta. Isso complementado por minhocas e formigas, que fazem os buraquinhos fundamentais para que essa matéria orgânica, também conhecida como humus, possa infiltrar e poder nutrir toda essa vegetação que é lar de toda uma fauna. E aí, Ralf, gostou da aula de geografia? Com certeza, agora já estou preparado para fazer aquele teste. Já tem muito mais. Essa aqui é a Gruta da Onça, pessoal. Está cheia de borboleta hoje, mas se a gente vier no final da tarde, quem sabe a gente dá sorte. Isso é sorte? Você tem certeza? É sorte, claro que é sorte. Pessoal, mais um detalhe importante. A Mata Atlântica é caracterizada por ser uma floresta de bromélias. Eu acho que essa talvez seja, junto com a riqueza d'água, uma das principais características desse bioma. Aqui você tem uma bromélia, mas vale lembrar que existem inúmeras espécies de bromélia. Na Mata Atlântica, por exemplo, o que é muito interessante é que 74% das bromélias daqui da Mata Atlântica são endêmicas, ou seja, você só encontra nessa região. A mesma coisa a gente tem com orquídeas. Das 2.300 espécies catalogadas no Brasil, 80% estão na Mata Atlântica. Uma coisa muito interessante é que a Mata Atlântica é tão biodiversa que 7% da biodiversidade vegetal do mundo está na Mata Atlântica. 7% parece pouco, mas eu estou falando num caráter mundial. Olha que interessante também. As bromélias, assim como outras plantinhas, são plantas epífetas, ou seja, elas ficam sobre outras plantas sem parasitá-las, sem causar danos. Então é uma relação que não é prejudicial. Ah, mas a bromélia é só uma bromélia, por que preservá-la? Ela gera um... Ela é responsável por uma série de microvidas aqui. Ela retém água, ela é lar de insetos, ela é lar de anfíbios, então é fundamental, porque ela está envolvida em toda uma cadeia fundamental para a saúde da floresta e da bioma regional. Isso, então quando você estiver numa área como essa, nunca, né Lucas, nunca retirar, porque a gente costuma ver as pessoas, ah, eu vou levar para casa. É, o que para uma pessoa é só uma planta, conforme o turismo vai se desenvolvendo, a gente tem um número maior de pessoas, e quer uma planta, vira 100 plantas retiradas, 1.000 plantas retiradas, então isso é muito delicado, não é para a escurice, isso é fundamental, porque a gente vai estar mudando a cadeia, quanto menos impacto, melhor. Essa trilha aqui, por exemplo, a gente falou da Serra Pileira, a gente falou dessa qualidade. Quando você vê a Serra Pileira conservada assim, é que você sabe que não ultrapassamos o número de pessoas nessa trilha. Em trilhas já compactadas, onde aqui está marrom, só na terra, você sabe que a capacidade da carga do local, já foi sobreposta, então você precisa ligar o sinal amarelo, você precisa remanejar melhor a presença humana nessa região. E esse detalhe você só vai aprender aqui em aula de campo com o Lucas, da Bocaina Experience, né? Isso aí! XP! Bocaina XP é mais fácil! Bocaina XP! Bocaina XP! Bocaina сохранará massa alimentos! Música Bocaina XP! Bocaina XP! Bocaina XP! Ralf, se você notar, por trás do som da cachoeira, você vai ouvir um agudo, está vendo? É um monte de campo, de dezenas, se não centenas, de andorinhões que estão ali. Caraca, andorinhões? O andorinhão, ele tem 20 a 22 centímetros, é um porte maior. Ele gosta de ficar em gruta, inclusive atrás de cachoeira. Esses animais só andam em grupos grandes. E um detalhe curioso, eles têm os gols mais rápidos da natureza, até 100 km por hora. Então, as pessoas não conseguem identificar esse andorinhão. E quando eles começarem a sair dali, daqui a uns 5 minutinhos, vocês vão ver um jato assim. Caramba! Muito rápido, muito rápido. É um dos fenômenos mais ilegais da Bocaina, muito legal mesmo. Que lindo, o sol está pegando no espelho d'água, gente. Está fazendo um efeito incrível, está muito bonito. Essa cor aqui, esse verde, amarelado, esmeralda, é o que intitula cachoeira, né? Águas da Bocaina. Tem os caminhos da Bocaina e as águas da Bocaina também, diretamente da Serra da Bocaina. Esse espetáculo de lugar. Essa parte mais aventureira, a gente deixa pra quem entende. Mas é lógico, se você está tomando banho na cachoeira e está acompanhado num guia que conhece a região, óbvio que você vai conseguir chegar até lá. Ele chamou a gente para ir em segurança. Eu prefiro ficar no registro aqui. Pode? Pode. Aeeeee! Top! Exatamente! Maravilhoso! Eu não tenho que ir sem lugar, Daniel! Wow! Ae, tudo o que está está indo? O que é que está indo? Agora a gente veio no Rancho Por-do-Sol para comer aquela comida caipira, né Lucas? Exato! O Rancho Por-do-Sol, ele se localiza na fronteira Barreiro Arapií. Ele é um espaço verde, amplo, bonito, cheio de animais e você pode tanto se hospedar aqui, quanto experimentar essa comida caipira feita no capricho pelo Fabrício e pela família dele. Nossa! Está muito esse peixe! Olha o tamanho do tamanho! Sensacional! Tem medo de cair na água aí! E o legal desse roteiro pela região é que a gente vai descobrindo esses lugarzinhos com muita beleza natural e boa gastronomia. Comida caipira. A gente está aqui com o Fabrício, do Rancho Por-do-Sol, que vai dar uma palavrinha com a gente, vai falar um pouquinho desse lugar maravilhoso e o que oferece a você que quer vir passar seu dia, quer vir comer boa comida e se hospedar. Tudo bem galera, é um prazer. Sou o Fabrício aqui do Rancho Por-do-Sol. Aqui era um terreno de família para a gente passar o final de semana e a gente foi aos poucos, fazendo algumas coisinhas, fazendo umas mudanças, algumas alterações. E graças a Deus a resposta que a gente vem tendo vem sendo muito boa, muito satisfatória. A região é muito bonita e o nosso foco principal aqui é aquele pessoal, aquele público que gosta de curtir a natureza, de curtir um pouco da vida caipira, da roça, tomar um banho de cachoeira. Então começa comidinha caipira e ele consegue tomar um banhozinho de rio ali. De use né, se oferece de use aqui também. A gente está atendendo como de use, porém com reserva para a gente poder controlar um pouco mais a quantidade de pessoas. Então galera, faça que nem o casal Rigote, o Cane Experience, venham até o Rancho Por-do-Sol, comer essa comidinha boa caipira, se hospedar também e curtir essa natureza maravilhosa. E aqui também é pousada. Vou mostrar para vocês um dos quartos. Olha que gracinha, televisão, fregobar, mesinho, banheirinho e muita paz e tranquilidade. É que é o que queremos nesse momento. Música 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 Esse é o Fred. O Fred é o guardião do Clube dos 200, entendeu pessoal? Ele é o guardião do Clube dos 200, está aqui tomando conta. Está doido para dar uma corrida em mim. E vem pelo nome gente, igual os cachorros da propriedade, chama ele e ele vem, aparece. Música Bem-vindos ao Clube dos 200, pessoal. Aqui é uma hospedagem, também serve refeições, também é muito interessante para day use, é um local bonito de se visitar também. Está sempre nos roteiros da Bocane Experience. Então, vem aqui comigo, dá uma olhada no salão principal. A gente tem aqui parte dos móveis referentes à época, parte dos móveis recuperados. A gente tem uma influência da arquitetura espanhola aqui, mas aqui é de multirreferência. Se a gente tem mais de uma influência no local, não existe um estilo específico, unicamente. O que é muito interessante, que marca o Clube dos 200, é que ele avança a linha temporal que a gente vê na região. E isso vale de Silveiras até Bananal. Mas a gente tomando como exemplo o centro aqui do Vale Histórico, que é São José do Barreiro, que é porta de entrada do Parque Nacional, lá da famosa fazenda Pau D'Alho, a gente tem na história da região o início da ocupação, a partir das tropas que levavam os ouros até o porto de Manducaba, lá no litoral fluminense do norte. E depois a gente tem a cultura do café. E esse local é histórico, mas ele data do século 20 já. Mas é muito interessante porque 1928, o fim da República Velha. Era uma república onde alternavam o poder Minas e São Paulo, ou seja, os produtores de leite e os produtores de café. Então era uma república não muito democrática, né? A gente tem, nesse período, o início também do quê? Dos automóveis no Brasil. Esse projeto, inicialmente, é um projeto pensado pela mesma família que pensou o projeto do Copacabana Palace, tão famoso lá no Rio de Janeiro. E ele não tem como objetivo a política, ele tem como consequência. Eu explico. Por que como consequência? Uma vez que o foco dele era com relação a automóvel, quem é que tinha automóvel na década de 20? A galera de muita grana, mas muita grana mesmo. Não que automóvel seja barato hoje, né? Mas era uma galera muito elitizada. E quem é a elite de um país? É a classe política. Quem é a elite do país na década de 20? É, com certeza, a classe política. Então você tem aqueles cafeicultores cheios de grana, você tem aqueles produtores de leite com seus automóveis, frequentando o que era a Rio de São Paulo. Você tem aqui a antiga Rodovia dos Tropeiros. Então eles se encontravam nesse trecho e, é claro, como era a elite nacional, era a elite política e o assunto político vinha à tona. O nome Clube dos 200, por quê? Ele aqui envolve 200 sócios. Dentre eles, o Washington Luiz, tá? Eu imagino que muitas decisões políticas devem ter acontecido aqui, nesses salões, né? Bate-papos políticos que emergiam as decisões pro país. Exatamente, é o backstage, né? Você teve os pensamentos políticos esboçados e, depois, a capital era Rio de Janeiro. A gente está mais perto do Rio de Janeiro, capital, do que de São Paulo, ainda que seja estado de São Paulo, área fronteiriça. E, fatalmente, decisões políticas foram esboçadas aqui e a caneta na capital, tá? Uma coisa interessante. Esse lugar tinha tamanha representatividade pra aquele nicho político que Vargas, após tomar o poder em 1930, aqui passou. E aqui tirou uma foto. Então é uma questão de posicionamento, né? Você fez uma analogia interessante até com o futebol, né? É como se ganhasse um campeonato no time do adversário, no campo do adversário, no estádio do adversário. Gostei demais dessa analogia. A gente conversou mais cedo disso, porque era um lugar muito ligado a essa elite da República Café com Leite, os paulistas e os mineiros. E, quando ele tomou o poder, ele tirou uma foto aqui, que é exatamente a analogia que eu faço, que é você ser campeão no estádio do adversário, né? Exatamente. É delicado. O pessoal aqui da hospedagem ainda guarda boa parte da louça. Isso é muito interessante. A luz está um pouquinho mais baixa. Obrigado, carinho. Olha aquele vitral ali de fundo. Caraca! Eles têm parte da louça original e isso é muito legal, que amanhã, por exemplo, um café da manhã, vocês vão poder tomar um cafezinho da manhã nesse baile da salão aqui de grife com uma louça original, tá? Vamos conhecer o quarto de vocês agora, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vocês vão estar numa dessas suítes que recebeu uma série de pessoas importantes ao longo do século XX. Dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e vim ouvir boa musiquinha, tomar uma cervejinha gelada, comer um bom petisco. Então vem pra cá pro Quintal, que aqui a curtição é boa. Pessoal, a gente tá aqui no Quintal Bar. Fica em São José do Barreiro, na área central. Hoje a gente vai poder experimentar um pouquinho dos drinks, que são a especialidade da casa. E também, é claro, algumas porções. Nesse momento a gente pode dar uma olhada na rapaziada preparando o Sex on the Beach e também o drink de frutas vermelhas. Nesse momento, gente, olha só. A pessoa não deixa eu tirar a foto, porque o Fofs, vocês já conhecem a fome do Fofs. Mas agora eu vou me justificar. Já fizeram uma propaganda do purêzinho aqui, eu não resisti. Colocaram na mesa, vocês sabem que eu não resisto, né? Então, tá aí. Eu fiquei pesando na consciência dele, né? É, a culpa é dos outros, é. É, aprovado. Divino, divino. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra, ti, vou, carol, carol, carol. Aê. Coisas da pandemia. Gente, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Maravilhoso. Valeu demais. Parabéns, feliz no fim de semana de aniversário de você aqui na Bocaina. Muita saúde pra ti, minha amiga. Ai, gente, foi pega de surpresa aqui. Queria agradecer. Adorei, adorei. Chegando agora pra fazer o tour histórico na Fazenda Paudalha. É um marco histórico aqui pra região. É uma das primeiras fazendas. A gente tá acompanhado da Bocaina Experience. A gente vai sair pela entrada social. A gente vai sair por ela. Só que pensem, você entrando pela entrada social, você dá de cara na quina, entre o que eram as duas varandas, numa área de oratório, uma área mais religiosa. Ou seja, era uma família cristã. De bem. De frente pro crucifixo, mas de costas pra chibata. Mais! Mais! Mais. Mais! Mais! Mais. Uma.